Como é que é pessoal? Está tudo? Comprei aqui umas velharias, fui à feira, encontrei estas duas consolas, Playstation 1 e Playstation 2. As duas estão a funcionar, que é impressionante. E só paguei por elas 35€. Encontrei também esta relíquia, mas foi num leilão do Facebook e ficou por 50€. Por isso, uma excelente compra e também a funcionar. Aqui a Playstation 1 está um bocadinho maltratada, o comando está sujo, tem que levar uma boa limpeza. Mas à parte disso, se ela funciona, só tem um problema que está a ler só um dos jogos originais que eu tenho. Por isso suspeito que tenha um chip e esse chip já tenha morrido, coitadito. E provavelmente vou ter que abrir, limpar, como é óbvio. E retirar esse chip para ela voltar a funcionar normalmente. Aqui parece estar tudo a funcionar otimamente bem. Só que o botão é que está perro, mas uma boa limpeza trata dela. Assim o aspecto geral por fora está um bocado mal. Está assim um bocadinho riscada e suja, mas esperemos que com uma boa limpeza este vá alugar. Aqui os comandos também... Acho que o boom tem um mau contacto, tenho que verificar isso ainda. As saídas da ar também estão ótimas. Enquanto aqui à Playstation 2 o comando já está mais bonito. No entanto, é sempre bom dar uma pequena limpeza. Tem aqui um bocadinho de sujo. Nos encaixes também está um bocado assim para o escuro. E então vamos ter que tratar dos comandos e das consolas. A consola em si está a funcionar. Já as testei as três. Estão ótimas. Estão só mesmo com este aspecto exterior assim mais feio. Mas isto nada que uma boa esfregadela não resolva. Como podem ver aqui alguns riscos. Talvez um bocadinho de palis de plástico também ajude. São modelos antigos. Como se viu há pouco. E agora nesta. Acho que foi um dos primeiros modelos da Slim a sair. Aqui a tampa abre sem problemas. Mas não vai até ao fim. Temos que a ajudar. Provavelmente a mola. Foi à vida. Mas fecha. Leia CDs. Da 1 e da 2. Tem aqui algumas marcas. Mas de resto funciona. E o Playstation 3. A 3 que ganhei no leilão. Está ótima. Como a anotação é um bocadinho sujo. Mas funciona. Regra geral. Aquilo que eu já experimentei. Está espetacular. E a 3. Pronto. Tem algumas marcas. E um pouco de sujidade. Mas funciona perfeitamente. Aquece um bocado. Provavelmente precisa levar a pasta térmica. Limpar a ventoinha. Mas isso é trabalho. Para um futuro vídeo. Esta versão da consola. É daquelas que é possível. Fazer o costume firmware. Que o modelo é o CSCH2004A. Por isso é uma dessas possibilidades. Por isso é uma boa compra. Pronto. E é isto. A que quiserem que eu limpe primeiro. E abra. Se quiserem coloquem nos comentários. Subscrevam. Que é para verem quando sai o vídeo. E se puderem deixem um gosto. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.